Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais gameplay de PKXD, o amigo da onça está aqui comigo? Sim, Peter! E tô com dois sentimentos, Peter! E quais são eles, amigo da onça? Peter, o primeiro sentimento é o de alegria, porque olha o placar! Nossa, é verdade! E eu compartilho desse sentimento com você! A gente tá bem na frente, mas qual é o segundo sentimento? Peter, o segundo é o de preocupação, Peter! Porque não tá... não ganhou ainda, Peter! E às vezes as pessoas podem falar, olha, tá na frente, tá na frente! Mas não ganhou, Peter! É verdade, amigo da onça! E eu concordo com você! Não pode ficar com esse sentimento de já ganhou! Tem que jogar, jogar, jogar muito todos os dias até o final da competição! E por isso que eu convido todos vocês a participarem da nossa sexta live do Poder Azul no canal Peter Games! Que será hoje, às 19 horas, 7 da noite! Fomos juntos jogar muitos minigames e somar muitos pontos para o time Volts! Né, amigo da onça? Sim, Peter! Porque todo dia... É dia de Volts! Todo dia... É dia de Volts! É isso mesmo! Bom, turma, e pra ajudar a marcar muitos pontos, nesse vídeo vou dar 3 dicas infalíveis pra você somar muitos pontos em gravidade zero! Peter, eu vou até ficar quietinho pra prestar atenção em tudo aqui, Peter! E essas dicas a gente já testou e aprovou, porque é o que a gente mais tá usando durante as lives também, né, amigo da onça? É, e o placar tá falando que tá dando certo! Tá dando certo! Então bora continuar com essas dicas e também compartilhar com vocês! Bora nessa! Bom, a primeira dica é aqui, ó, sobre o Pista Zero! O minigame da patinação em gravidade zero! E a primeira dica é a seguinte, foca no Pista Zero! Sim, foca nele! Joga muito ele! Eu vi, Peter! O quê? Eu vi um cachorrinho, eu vi um gato, eu vi até um cavalo, mas foca! Eu não tinha visto ainda! Não, focar é tipo assim, pra você dar muita prioridade pra ele, entendeu? Ah, o foco! O foco! Exatamente! Entendi, Peter, entendi! Ó, e eu já vou mostrar por quê! Se liga só! Já começou aqui o percurso e se liga no reloginho aí embaixo, né, amigo da onça? Sim, Peter! Você tá patinando aí com a gente também? Tô patinando, Peter! Beleza, beleza, ó! Quando eu falo menos é porque eu tô fazendo prova, Peter! É verdade! Quando o amigo da onça fica mais calado é porque ele tá concentrado jogando o minigame! Aí pula aqui, pula nesse outro, já corre ali, pega o reloginho de 5 segundos pra diminuir o seu tempo final, daí corre pra cá, espera que esse chãozinho não caia na minha cabeça, obrigado! Daí vai aqui por cima, vem nesse daqui também, já coleta aqui menos 5 segundos, vai por dentro do túnel! Porque aqui tem menos 5 segundos também! Vai correndo, vai correndo, vai correndo! Pegou esse daqui, daí vem aqui, dá um pulinho um pouco antes pra conseguir pegar esse aqui também! Beleza, o chãozinho vai subir, cruzando a linha de chegada agora e fui! Olha só, não foi a minha melhor volta, até porque a minha melhor volta foi essa daqui, ó! De 11 segundos! Mas eu fiz o percurso e pontuei em 19 segundos! Galera, 19 segundos e a gente já marcou mais pontos pro time Volts! Por isso que eu tô falando, foquem nesse minigame! A gente completa ele em menos de 20 segundos e marca muitos pontos! Ah, Peter, mas eu não faço em 19, eu faço em 30 segundos! É ponto, é ponto! Não tem problema! É energia gerada! Não tem problema, porque mesmo que seja em 30 segundos, é muito mais rápido do que jogar, por exemplo, o Crazy Run, que tem o Matchmaking, que tem que somar aqueles segundinhos pra somar a galera pra jogar junto, não é? É, demora um tempinho mais, Peter! O Freezing Fun também demora pra começar, porque tem aqueles segundinhos pra galera chegar no minigame! Então, foquem na pista zero! É o minigame mais rápido e mais fácil de você somar pontos para o time Volts! É isso! E é o minigame que depois que vai embora também? A gente mais sente saudade! A gente sente saudade! É verdade, amigo da onça! Então agora, bora para a segunda dica! Encha a sua mochila com essa bebidinha aqui, ó! A bebidinha da super velocidade! Se você estiver no servidor comigo, lá na minha casa tem a geladeira que você pode pegar quantas você quiser, na verdade, no máximo 10, né? E guardar na mochila! E lá no robozão também tem! Lá na parte do arcade também tem! Por que eu falo pra você encher a sua mochila com essa bebidinha? Porque olha o que acontece! Eu agora estou fazendo pista zero com a bebidinha acionada! Vocês viram que eu fiz lá em 19 segundos sem a bebidinha! Vou tentar aqui, ó! Mandar benzaço pra conseguir mostrar pra vocês que o desempenho com a bebidinha é muito superior! E isso vale também lá pro Freezing Fun, né, amigo da onça? O importante é sempre estar na velocidade máxima que o power-up vai dar a você! Porque aí você vai concluir sempre no menor tempo possível! Então bora agora! Passando aqui por dentro do túnel! Agora eu vou pegar esse daqui também! Já vou aproveitar, pular aqui, pegar esse aqui! Pulei e corri! O chãozinho desceu bem na hora! Vou ter que dar um salto! E olha só, galera! Consegui diminuir o meu tempo com a bebidinha da super velocidade! Eu tinha feito ela lá em 19, né? Como mostra lá no painel! Nem mostra mais porque meu tempo ficou em cima! E agora eu fiz em 14! Olha isso, turma! 14! Só utilizando a bebidinha da super velocidade! E o Petri, se não estivesse falando, ia fazer em 10! É, porque... É verdade, é verdade! Porque quando eu estou jogando com a galera, sem estar gravando ou fazendo live, eu mando benzaço, ó! Eu mandei aqui, ó! Em 11,65! Olha isso! Sem bug, galera! Com o patins e a bebidinha! Sem bug! Sem bug! Estou jogando aqui sempre com o patins e com a bebidinha! Às vezes eu pego o veículo também, mas sempre sem bugs! Bom, turma! Duas dicas já foram dadas! E essas duas dicas são valiosíssimas! Foque na pista zero e beba sempre a bebidinha da super velocidade! Que serve tanto para o Freezing Fun, tanto para a Crazy Run, quanto aqui também em pista zero! E agora a terceira dica... Tem mais? Tem mais, velho! Ouro! Olha só, pessoal! Eu vou fazer aqui mais uma vez a velocidade na pistinha, porque só depois que eu concluir é que vocês vão entender! Então, só bora, amigo da onça! Já estou passando aqui mais uma vez! Agora eu venho aqui, pego esse daqui! Agora eu venho para cá! Vou aqui por cima mais uma vez! Pula aqui! Vem para esse daqui também! Agora passa aqui pelo meio, né? Para evitar que alguma chamuzinha dessa caia na minha cabeça! Vou tentar passar antes! Aí, deu bem! Aê, Peter! Agora eu venho aqui por cima! Aqui também! Aproveito agora e pego essa rampa! E entro no túnel! Vai dar bom, hein, Peter! Vai dar bom, vai dar bom! Daí agora eu venho para cá! Pego esse daqui! Pulo um pouquinho antes! Para já garantir esse aqui! O chãozinho troll desceu bem na hora! Mas tudo bem! Porque eu cheguei aqui! Aê! Coletando a recompensa! Vocês viram que as minhas caixinhas já foram todas abertas? Sim, galera! Eu já abri todas as caixinhas durante este dia! E eu continuo marcando pontos! Isso quer dizer que não tem limite diário, amigo da onça! É até porque se te deram as moedinhas, está marcado, não é, Peter? Exatamente! Se deram as moedinhas, é porque está marcando! Outra coisa! Os pets continuam evoluindo aí! Se eu pegar um pet, colocar aqui do meu lado e continuar fazendo os minigames, ele vai aumentando o XP! Ele vai evoluindo! Então isso quer dizer que nessa gravidade zero, não tem limite diário de pontos! Você pode continuar fazendo, fazendo, fazendo pontos! Todo o tempinho que você puder jogar e estiver livre aí para poder brincar e se divertir, jogue o PK-XD e marque pontos para a sua equipe! Porque vai valer a pena, né, menino da onça! Importante! Muito importante isso! É isso, dedicação, galera! Dedicação! É isso mesmo! Vamos nos dedicar que a gente vai conseguir a vitória, mas só acaba quando termina! Então, bora continuar jogando na live de hoje no canal Peter Games! Às 19 horas, né, amigo da onça! Sete da noite! Vamos juntos marcar muitos pontos para o Team Votes e colocar todas essas dicas em prática, porque com certeza vai ser muito bom! E lembrem sempre que... Todo dia é dia de Votes! Todo dia é dia de Votes! Até a live, pessoal! Um abraço do amigo Peter e... Um abraço do amigo da onça! Tchau! Participe das minhas lives no canal Peter Games durante todo o evento Gravidade Zero! Clique na bolinha, se inscreva no canal e vem jogar o PK-XD comigo! Participe das minhas lives no canal e vem jogar o PK-XD comigo!